Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mãe gritou, quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mãe gritou, quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mãe gritou, quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mãe gritou, quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou, quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá Puxa, a mamãe patinha ficou tão triste naquele dia Aonde será que estavam seus filhotinhos? Mas essa história vai ter um final feliz Sabe por quê? A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou, quá, 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 quá E cinco patinhos voltaram de lá Que lindo tá todo mundo fazendo!